A galera acha que quem faz tape reading é o cara do scalper. Não, quem faz tape reading é scalper total. E muito pelo contrário, eu gosto de alongar as minhas operações. Prefiro surfar um movimento maior. Só que eu só consigo surfar esse movimento depois da parcial. Por quê, Luizão? Vamos supor, a primeira operação que eu vendi foi 86. Sei lá, eu quero jogar um alvo no 70. Só que perante o mercado, a gente pode estar certo, pode estar errado, certo? E às vezes o mercado começa a ir próximo dos 70, sei lá, começa a me dar uns 5 pontos, o mercado muda. O mercado é muito dinâmico. Ele volta e me estopa. O mercado me deu 5 pontos, 4 pontos, e eu vou tomar um stop ainda. Então o que eu prefiro fazer, Luizão? Eu prefiro alongar, sempre, mas protegido. Zero risco de perder. Então o que eu prefiro fazer? Vamos lá, Luizão. Eu estou vendido no mercado lá do 86. Vou dar desligado pra mim, mano, por favor. Repara que aqui, ó, o mercado chegou agora no 77, entrou um fluxo vendedor e não conseguiu derrubar o mercado, tá? Eu vou fazer uma realização parcial, então. Eu estou com a mão, ó, de 9 contratos. Beleza? Então eu vou soltar pelo menos 50% da minha mão, tá? Eu quero que a galera repare o seguinte, ó. Eu estou com o meu médio de venda a 1,5, porque eu acabei vendendo um pouco mais. 1,5, tá? Eu vou fazer uma realização parcial. Então eu vou colocar, ó, 5 contratos. Deixa eu colocar aqui pra galera conseguir ver, ó. Eu vou fazer uma realização de 5 contratos, ó. Eu coloquei 5 contratos apregoados aqui, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Só pra galera conseguir ver, ó. 5 contratos. 60% da minha mão, eu vou realizar. Olha depois que eu fizer a realização, ó. Pra onde vai meu médio, ó. Realizei. Estou agora com 4 contratos. Meu médio subiu lá pra cima, ó. Por 87. Então agora, Luizão, o que eu faço agora? Eu coloco o famoso stop gain. Sei lá, vou colocar um stop gain 81,5. Com 4 contratos. O que significa isso, Luizão? Se o mercado cair, Luizão, até o meu alvo, lá nos 70, ó. Quanto que eu vou ganhar? Ele me mostra aqui no cantinho, ó. Eu vou ganhar, ó. 655 reais. Só que, Luizão, se esse mercado não cair, não tem problema, Luizão. Se ele vier pra subir, mesmo assim eu saio no lucro com 215 reais. Então isso é o... A gente fala que é a mágica da parcial. Mesmo que der errado, mesmo que ele não chegue no alvo, eu ganho dinheiro. E pra mim isso não tem preço no mercado financeiro. Eu não quero estar certo. Eu quero ganhar dinheiro nesse mercado.